Eu vou ver como... Eu quero ver que tem eletricidade mesmo. Olha lá, agarrando o único hétero do elenco. Ô, Megamente. Falar um negócio contigo. Tô sabendo aí que tu tá fazendo um negócio de excursal, um negócio de... de suruba, de... sei lá, que negócio pra idoso. Subúrbio Adventurous. É, suruba, advent, subúrbio, não importa. Sei que negócio tá... Ah, suruba. Mandar um papurrete pra tu. Cancela isso, porque o serão aqui, ó, tá em guerra. E deu problema por quê, Tereza? É fim de escasfacção, tá tudo se... Ih, tá tudo uma confusão. Que eles tão se bater, que eles não tão se entendendo que tá... Ih, uma confusão danada. Mas tem uma aliança aí que te viu, lhe deixou que a aliança dá paz. Mas nem a aliança tá puxando eles na paz, não. Mas eu sou a única que posso meter o dedo lá dentro da aliança pra poder acalmar lá no morro. Mas isso aí não vai dar merda no tour? Que tour, garoto? O tour. Ele, tu, ele, vai tu da onde? É... O Tour Adventure? Não vai dar merda nenhuma. Qualquer coisa, bota todo mundo no carro e leva pra Zona Sul. Corre. Perguntou um negócio pra tu. Esse motorista que tu arrumou sabe correr? Óbvio. Ih, eles passam por cima de coisa. Fura sinal, mata a pessoa. Eles são... Eles são maravilhosos. E que der tiro? Tiro não pode cair, você mata o cliente. Não dá tempo nem do cliente avisar na Zona Sul que o meu tour é maneiro. Mas assim que o cliente tome um tiro aqui, chegue lá, conte e morra depois. Tá brincando? Dando problema no Serói, é muito difícil não ter tiro. Terezinha, você não quer ir lá pro morro do Serói e despistar eles, não? Mostra seu anel pra eles. Vou mostrar meu anel pra eles agora. Você vai ver que isso daí vai avançar. Tchau.